Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma ferramenta aqui que a Nelogic acaba de lançar, que vai estar ajudando muitos traders e operando de seguinte forma, que utilizam a ferramenta de seguinte forma, é o seguinte, a ferramenta que a gente vai utilizar aqui é o indicador das médias móveis, tá? Então, tem muitos operacionais, ou forma de leitura e tudo mais, que os traders utilizam médias de outros tempos gráficos, né? Para estar olhando, conferindo, né? Eu separei uma exemplo para vocês aqui da média de 200, tá? Eu tenho na tela aí, como vocês podem ver, a média de 200, né? Aritmética, tá? É só como exemplo. Aí vamos supor que você tem como referência o gráfico diário, lá para o gráfico diário, e repare que a média de 200, ela mudou, né? Porque a contagem dela é diferente no outro tempo gráfico, tá? Ela vai estar mudando de posição. Só que, o que você quer ver? Você quer ver se está fazendo a defesa nessa média de 200, né? Ou se está rompendo ela, igual está fazendo aqui, tá? Então, você quer saber qual é o ponto dessa média de 200 no gráfico diário. Atualmente, você teria que ficar trocando os tempos gráficos, se você opera lá no 5, né? Ou se está operando aqui no 5. Beleza! Ah, eu quero saber como é que está do diário. Aí você tem que ir lá no diário e verificar lá, tá? Então, você pode ver aqui, ó, vou até fazer uma bolinha aqui, ó, circulando aonde que está essa média móvel do diário, para vocês verem como é que funciona essa ferramenta, tá? Então, a média de 200 está aqui. Se eu for lá nos 5 minutos, né? Você vai ver, ó, a média de 200 ali, ó, a média de 200 está aqui no diário. Você está vendo aqui a média de 200 dos 5 minutos. Se a gente for ver aqui, ó, né? Você vai ver que ela está somente aritmética dos 5 minutos. Agora, eu vou adicionar uma média móvel, vamos lá, estou aqui no diário. Eu vou adicionar uma média móvel, por exemplo, de 200, mas para o diário, tá? Então, eu vou inserir uma média móvel, indicador, média móvel, inserir. O que que vai mudar aqui? Eu vou colocar de 200, só que tem essas opções aqui agora, ó, utilizar tempo personalizado. O que que é? Você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, periodicidade. Se você usa de 60 como referência, você vai colocar 60 e vai colocar minutos, porque aí a periodicidade vai para 60 minutos. Como a gente está falando do diário, eu vou colocar um dia, né? É o do diário, beleza? E vou dar OK. Vou dar OK novamente, tá? Eu vou voltar lá nos 5 minutos. E agora, olha só o que que acontece aqui. A média de 200, ela... eu vou mudar aqui o tracejado dela e vou mudar a cor dela. Vou colocar esse azul. Vou colocar aqui uma espessura de 2, só para vocês terem ideia. Está vendo que a média está pegando bem no meio da bolinha? Vamos ver aqui no diário, ó. A média está pegando bem ali no meio da bolinha. Está vendo que ela ficou um em cima da outra aqui? É porque aquela de 5, quando muda, ela não está separando o tempo gráfico, tá? E o que que a gente pode fazer? A gente pode separar também o tempo gráfico. Por exemplo, a gente pode alterar aqui, ó, ela utilizar o tempo personalizado. Eu vou colocar 5. Opa. Aqui está anos, ó. Deixa eu mudar aqui, ó, minutos. Vou colocar 5. Pronto. Aplicar. Beleza. Você viu que aqui ela não mudou nada, né? Aqui ela não mudou nada, mas se eu for lá no diário, ó, o que que acontece? Ela muda. Está vendo? Ou seja, você pode personalizar as suas médias móveis de acordo com o seu tempo gráfico, entendeu? Então isso vai facilitar bastante, porque você não precisa mais ficar mudando o tempo gráfico para saber aonde uma média de 200 do diário está, por exemplo. Eu sei que a média de 200 do diário está aqui, então eu não preciso mais ficar mudando o tempo gráfico. Isso é uma mão na roda para quem opera aí, por exemplo, de notebook, né? Se você opera com uma tela só, enfim, opera do trabalho, né? Isso facilita bastante. Então vocês podem ver aqui que é realmente uma ferramenta que estava faltando aí para agilizar essa questão de ficar olhando de de outra periodicidade, né? De outro time frame, né? Então, se você tem essa média aí já plotada na tela, então só você vai economizar aquele tempo que você tem de mudar o tempo gráfico. Então, realmente, a Nélgica acertou em cheio nessa questão aí de colocar esses time frame aí nas médias móveis, tá? Então, pessoal, só isso que eu queria mostrar para vocês, então já deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, tá? Eu agradeço vocês terem assistido esse vídeo até aqui, beleza? Fiquem todos com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!